Propusemos ao Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, a data mais adequada é 24 de setembro para a realização das eleições regionais e temos neste momento as condições para realizar uma eleição com, pensamos nós, com uma participação elevada dos eleitores dada a data de 24 de setembro. E neste momento o que se constata é que o Partido Socialista da Madara continua a ter uma liderança errática, não tem nenhuma alternativa relativamente às políticas que estão prosseguidas na região autónoma da Madeira e obviamente, e os próprios Medeiros e Porto Santense já perceberam que este Partido Socialista é mais do mesmo, o mesmo partido que perde as eleições há 47 anos. Estamos convencidos com toda a humildade perante os eleitores que vamos ter a maioria, vamos ter maioria absoluta para podermos governar com estabilidade e confiança.